Eloime A gente se vê um cabra para vocês e se faz pra mim É preciso só moiar um pôquinho ele só para eu tirar um pouquinho de verde ele só para tirar esse pouquinho ele é por causa do meu aparelho está fazendo um cabra já não vejo muito o meu dente a doi eu vou comer doces e amendoim doce de amendoim que dói E aí, cai na coléia, eu vou pegar aqui. Agora eu vou desfilar. E aí, olha, eu vou pegar aqui. E aí, olha. E aí, olha, olha, olha. E aí, eu sou uma boa carreira. E aí, olha, olha, olha. E aí, olha. E aí, olha, olha e aí, olha, olha. A Só Isso está seguida em Campodelo Com uma loja de roupas completa para toda a sua família E é claro, o nome já diz tudo É só isso mesmo O melhor preço e a maior variedade de roupas para você A Só Isso está mobilizada na Cofeta 74 No centro de Campodelo Estamos aqui na Bambuera Chipando um picolé com o locutor Comandante, estamos aqui Acorda, Pedrinho Vamos para os prêmios Uma viagem para o Landislau Reis O Thiago Sildes Reis Uma viagem muito legal Primeiro uma viagem, segundo uma viagem No terceiro um apartamento E no quarto um carro E no quinto um apartamento também Em Super Minas Comandante Procurador Chupando um picolé Para a galera Para você Estamos aqui na Bambuera Com doce Arrasando Arrasando Vamos chupar picolé É muito doce E muito legal Você que adora Tipar picolé É uma delícia É picolé De que mesmo? Comandante De castanho Amendoim Brigadeiro 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 É uma delícia Agora Brigadeiro Você chama para quem falar de brigadeiro É uma delícia É uma delícia É uma delícia É uma delícia Estou voltando Estou voltando Estou voltando Estou voltando De novo, chupando um picolazinho Muito bem aqui ao vivo Com o Locutor Gansela Chupando e degustando O seu picolé De sabor brigadeiro Lembrando que o Locutor Gansela Fez muito sucesso no último vídeo E deixou uma mensagem Para a turma falando Que o picolé é muito bom Para a gripe No organismo do Locutor Gansela Quando ele chupa o picolé Ele não gripa Ele vai estar contando E mencionando com suas palavras O que aconteceu na última vez Então o picolé não deixa gripar Locutor Gansela É uma beleza Para você que gosta de chupar picolé Para você que gosta de picolé De brigadeiro, de limão De melancia E de qualquer sabor que você chupar É uma beleza O picolé é para vocês Esse aqui é de amendoim Brigadeiro 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 Aqui do link Vou estar aqui com vocês Obrigadinho Ao vivar Agora são exatamente quantas horas Comandante Meio dia e meia Meio dia e meia Aqui ao vivo Aproveitando aqui a oportunidade Do locutor Gansela E mostrando as premiações Do seu meu nosso certificado de contribuição Super Minas Cap Apenas 20 reais Do Prachamp O sorteio será no dia 12 de junho Dia dos namorados E a edição 232 Valendo um apartamento E mais Um carro Olha que legal Um apartamento Mais um Fiat Argo No valor total De 196 mil Esse é no quinto prêmio No quarto prêmio Um apartamento Mais 15 mil Total 145 mil Mas no terceiro prêmio Renault Kid Life No valor de 46 mil No primeiro prêmio Uma viagem Com acompanhante Para Buenos Aires No valor de 12 mil No segundo prêmio Uma viagem Com acompanhante Para Santiago do Chile No valor de 16 mil reais Mais 25 giraminas De mil reais Olha só Que legal Sensacional Certificado de contribuição Super Minas Cap É com você Locutor Gansela Eu vou estar lá Daquela moto Pode Vai lá então Exato O desfile Com o locutor Gansela Gansela desfilando E chupando O picolé Aqui em Campo Belo Minas Gerais O desfile O desfile E chupando O desfile E chupando O desfile A CIDADE NO BRASIL No desfile em Campo Belo, locutor Gansela, faz o show ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Locutor Gansela, desfila na passarela e chupando o pecolê. O que aconteceu aí, locutor Gansela? Não, 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 não. Locutor Gansela, desfila na passarela. Mostra para o irmão, onde caiu os pingueis? Não sei, não, não. Mostra para o irmão, onde caiu os pingueis? Não, acho que não é a minha roupa. Caiu os pingueis na roupa, locutor Gansela. Um pinguinho de líquido doce. Mostrando como que chupa o pecolê e saboreando com muita vontade, locutor Gansela, mostrando sensacional. E é gostoso, não é? Chupa o pecolê. E você pode vir correndo na bombonieri.doce e adquirir o seu. Certificado de contribuição Super Minascap e compara também o seu picolézinho. E ele está fazendo o barulho da sorte. Faz o barulho da sorte, Gansela. Faz aí para você ver. De novo, para o pessoal ouvir o barulho da sorte. Muito bem, isso. Suga desse jeito para não cair no chão. Aconteceu um fato aqui com o locutor Gansela. Chegamos um pouquinho para o claro. Mostra para mim o que aconteceu com o locutor Gansela. Estou usando a minha roupa de todo o galerinho. Enquanto o Gansela está chupando ali pessoal. Vamos estar mostrando aqui um pouco da bombonieri quanto doce. Em Campo Belo, Minas Gerais. Bambonieri é ponto doce. Em Campo Belo, Minas Gerais. Rua Francisco de Branco, 651. Bairro São Benedito. Em Campo Belo, Minas Gerais. Vamos ver aqui o locutor Gansela. Sufando e degustando o picolé. Maior sucesso da internet. O locutor Gansela está ali. Vamos aí, galerinha. Está refrescando bastante, Gansela? A minha boca está dormindo. Só a boca está dormindo. De tanto chupar o picolé. Estou aginhado agora. Está chupando o picolé. O barulho da moto. Mordeu. Você mordeu a língua? Olhei o picolé. Ah, você mordeu o picolé. Achei que você tinha mordido a língua. Há. Que símbolo. Ele vai dar o picolé. Ó. Vem lá. É oi. dedos, o pessoal gosta de ver você chupando os dedos, isso que eu não sei, você que é um menino atencioso, agora é o momento da chupada nos dedos, isso para não fazer melequeira, agora esfrega a mão na camisa para limpar o resto, essa mão fica limpinha, que alegria, limpa a boca, esse é o Lúctor Ganzela, é sucesso, parabéns, parabéns, dá tchau para os amiguinhos e até o próximo vídeo, deixe o like, comente e compartilhe, em breve mais vídeos do Lúctor Ganzela e peça seu alô também, tchau tchau, tchau 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 heenia Beijo para vocês. Tchau, tchau.